Tá assistindo Top Vendas? Quer dar uma turminada no seu carro? Vem para correrias, autopeças e acessórios. Aqui você vai encontrar promoção especial para essa semana. Conjunto de calhas para chuva, duas e quatro portas a partir de 50 reais. Faróis esportivos nacionais e importados. Também lanternas dos mais variados modelos. E quer deixar o seu carro tuning? Confira, spoiler, dianteiro, traseiro e lateral com ótimos preços. Traga já o seu orçamento e nós cobrimos a sua oferta. Vem para o correrias, autopeças, para-choques, retrovisores. Seu farol está velho, embaçado, venha fazer a revitalização de farol aqui no correrias, autopeças e acessórios. E também nosso telefone e endereço. Ótima localização aqui na rua Estucum, 520 no Jardim Satélite, esquina da Perseu com a Cassiopeia. Telefones 3934-4677 ou 3207-5280. Quer deixar o seu carro completasso? E com toque especial, venha para correrias, autopeças.